Vamos lá para a capital agora, vamos para Campo Grande, direto da redação lá da CBN Campo Grande, que faz parte aqui do grupo RCN de Comunicação, porque eu quero conversar com a Ingrid Rocha, porque a nossa equipe de jornalismo aí, Ingrid, recebeu uma denúncia, né? E nós, como bons jornalistas que somos, fomos apurar também. A denúncia é que teria aí uma sobrecarga nos leitos da Santa Casa de Campo Grande e o que estaria comprometendo o atendimento das gestantes, correto? Bom dia. Correto, Rui. Bom dia para você, bom dia também para toda a sua audiência. 16 gestantes que estavam na Santa Casa aqui de Campo Grande, com parto próximo para acontecer, precisaram ser atendidas de forma improvisada devido à falta de leitos. A informação foi passada pelo médico obstetra e supervisor de ginecologia e obstetrícia, William Leite Lemos Jr. Essas mulheres tiveram que ser transferidas para outros hospitais. Um dos principais motivos para essa sobrecarga na Santa Casa, de leitos na Santa Casa, começa na UTI neonatal. Os bebês em estado grave estão internados no centro obstétrico, porque as vagas na UTI neonatal não vêm sendo suficientes para essa demanda desses bebês. O médico contou que no início do ano, partos chegaram a ser feitos em colchão no chão e até no banheiro do hospital, porque não havia vagas para atender as gestantes. O médico disse também que os leitos precisam, mais leitos precisam ser abertos na Santa Casa para evitar essa sobrecarga e que desde o início da pandemia já vem tendo um crescimento na lotação. Ele disse que teve um aumento de 15% na ocupação de leitos neonatais entre janeiro e julho deste ano em um comparativo com o ano passado. Essa situação foi passada para a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande. A Santa Casa já vem notificando a Secretaria em relação a essa situação dos leitos. E a Secretaria disse para a gente aqui em entrevista à CBN que a gestão dos leitos é de responsabilidade dos próprios hospitais. Os hospitais que têm essa responsabilidade sobre a gestão dos leitos e que cabe ao município somente a regulação desses pacientes e também a transferência deles. E que por conta da capacidade limitada de leitos UTI neonatal só estão sendo transferidos os casos em que existe o risco iminente à vida do paciente. A Secretaria disse ainda que o município articula com outros hospitais da cidade alternativas para atender a demanda e garantir assim a assistência à saúde destas crianças. Então a gente vê uma situação bem crítica. O médico falou sobre os riscos à saúde, um parto que você faça no colchão, no chão de um hospital. Então a gente vem acompanhando essa situação, a gente vai continuar acompanhando aqui na CBN e assim que tiver mais informações a gente traz, Rude. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço para todos aí da CBN Campo Grande, sempre nos atualizando aí do que é mais importante e que é relevante também aí na capital.